Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Ai, nem tem graça. Eu devia ter ido pro meio também. Tristeza. Meu Deus. Nossa, veio a sequência ruim. Veio a sequência ruim. O TRK, olha o TRK mano. Ele é muito nerd nesse jogo. Ele é muito nerd nesse jogo. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Que isso, mano. Olha, olha. Isso aí é muito nerd, irmão. Travado o rato no museu, hein, TRK. Tá achando que não tem isso mesmo. Trá, trá, trá. Opa, portal, hein. Vou pegar. Tá aí. Eles estão aqui atrás do murinho. Aí, ó. Dá suas costas, Rocha. Deixa a porta também. Faz um pezinho. Eu acho que é um jungle e um caverna, velho. C4 tava até R, cara. C4 tava até R. Vai comendo esses dois aí, velho. Pra pegar o cara da B1 sozinho. O que? O que? Que isso? Tô olhando o carro, viu? Tô olhando o van ali. Pode ter florist já. Ó, tapete, deixa eu ver. Tapete. Acho que matou, acho que matou. O Vennet, ele tá, mano. Na balinha tensa, o Vennet, hein. O cara andou. O cara andou. 10x7. Ih, tá ali. Cadê, 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 cadê? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Quero achar, quero achar. Quero achar. Pra lá, pra cá. Errei. Ué. Ué. Tô muito rápido. Quê? Ué. A mina de ontem. O que que aconteceu com a mina de ontem que eu gankei lá? Velho, vocês acham que eu fico gancando só mulher, não é isso, velho. Eu tô ajudando o próximo, velho. Tem gente que tá começando, tem gente que precisa, entendeu? De uns ganks aí, velho. Não custa nada. Eu vou fechar assim. Eu dei um gankzinho ali de leve. Mas a maioria é mulher mesmo, velho. Não tem culpa. Por favor, passa de lado. Muito obrigado. Pô, você é muito inteligente, velho. Eu tenho kit, né, guys? Alguém vê aí. Você tem kit? Eu tenho kit? Você tem, você tem. Mano, se você ganhar... Eu vou... Calma aí, calma aí. Esperar a música. Eita, eu dar o punizinho. Então vem na minha, vi nóis. Peguei um leap. Finish of my kx. Vamo p', vamo p'ra. Vamo p'ra-vam. Vamo p'ra-vamo-tá... Flash bang! Acho que matou toda a músicagem. Tô na biblioteca também, eu tô na biblioteca, tá só O cara vai vir não, ele não é doido? Tá de scout lá no 3D, véi Caralho, Luquinha, cê esperou pro momento certo, hein, visão Esperando, eu vou pra dentro do foguete, mano É visão milionária, Luquinhas Vambora Cê é louco? Pode ir para, mano Roda 1, roda 1, roda 1 Deixa eu dar uma analisada no ambiente Errados são aqueles que não analisam no ambiente 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, joga pra 4, 4, 5, pra cima, 6, escorrega 6 e vai 4 3, dá certo, quer ver? Eu preciso só de 3 1, 1, 1, 1, 1 Tá doido, eu acho que deu eu, hein Cê acha que deu eu? Cê é louco, mano Ô, Luquinhas, ô, Luquinhas, eu te entendi Cê chamou no 3 porque o 6 é o dobro Mano, e ainda, aquela hora que eu falei que a visão era de milionário, ninguém colocou fé no pai Ah, boa Debrou em flashbang Qua Cansei, velho Na baral mesmo Qual é o choice, cara? Valeu meu style Firo baixo, firo baixo Quer sair? Quer dominar hoje Vai, vai, vai Ave Maria, botou no honesto Pronto Viraram o clipe, valeu, manda aí Mano, é que é o seguinte, mano Valorant é o quê, mano? Valorant é os cara que é ruim do CS Foi pro Valorant, entendeu, mano? Essa é a verdade Se ninguém falou a verdade, eu vou falar pra vocês Salve, galera Tô aqui rapidinho Só pra falar sobre o próximo campeonato da M Cup Games Um camp 5x5 pra você jogar com seu time e disputar até 400 reais Que será o prêmio do campeão Entre no Instagram deles, que está na descrição Pra escrever seu time A taxa de inscrição é de apenas 40 reais por time Agora fique com o vídeo e tamo junto É, meu pastor, mas não fale isso não, senão é o mesmo sono, tá? Vamos ver se a gente faz isso aí sim, tudo boa Que isso, eu fico até envergonhado, velho Que isso Ah, meu pastor, tamo junto, tamo junto Clute do casão, pô Aí sim, valeu, meu pastor Gaulês Coisa linda, coisa linda, Bruninho Mano, imagina se ele É Imagina se ele Pode levantar a plaquinha aqui e hoje tem o clute do casão Imagina o Gaulês falando isso Nossa senhora Imagina se ele levanta uma placa lá, velho Não, imagina se ele faz igual ele faz com o Fallen, mano Ele levanta e bate palmas, se engole e bate, mano Mano, aí eu choro, mano Que isso, mano Imagina, mano Aconteceu Não no game, tá ligado? Vamos para a menina, só punir, velho Eu vou virar rata aqui, velho Tá, vou marcar a foto Se ele tá 3 que é outro, eu vou dar 3 Ele tem que ser no mesmo round Se fosse 3 que é outro, é uma hora de se ele tá no mapa inteiro Ó, agora vai ter um, ó É, perdi, Igor Salve, maquete-se Júpiter 5 meses aqui já Muito obrigado pelos 5 meses Quem nasce no Ceará é cearense Quem nasce em Pernambuco é pernambucano E quem nasce em Tlambuco é o que Se falou, brasileiro já mamou o geral do bonde KKKK Brinks R.L.X. Rapaziada, já já o corno volta Filha da f... O cara mandou, o cara mandou uma mensagem Relaxa, já o corno volta Aí eu voltei, mano Obrigado Ah, que isso, velho, liga Que isso, Anonymous Muito obrigada pelo donate, certo? Pessoal, posso fazer um relato, tá? Sobre a minha velhice, tá? Eu sou dos anos 2000, né? Como é que estão os nervosos falando? Que isso? Eita, nós Que sprayzinho transfer Assim que eu gosto Vamos lá, rapaziada O Leaf ali marcando na mirinha Ó, ó, beleza Tomou, tô na câmera do guerreiro, ó Tal, tal Não, eu acho que... Bom, vocês julguem aí, tá? Flash, pra cima, flash, pra cima, flash, pra cima Vai embora agora, vai embora agora Toma Toma, hs, toma, hs do bomb Toma Hs, hs, hs Tô falando o Chaos, o Chaos Ah, o Chaos o cara estava a chitar, pá É, 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 cê acha? É, acho, completamente Mas estão ficando bravos que eu falo isso, Zorlaca? Pá, eu tô... Pois, tudo bem, mas eu tô literalmente a cagar Quem é que fica bravo pra aquilo que eu falo É, então Não tenho essa posição, entendeu? Pra mim é... Tá a chitar que nem um cão Pronto, não há nada a fazer Quando eu vejo um clipe, dez clipes Quinze clipes, vinte clipes Eu não vi a demo Entendem? Eu não vi a demo toda Sim Mas é uma coisa que não é da minha responsabilidade É uma coisa que me preocupa Porque Existem muitos cheaters, não é? Pela jungle, mas o KMZ tinha essa info, né? Conseguiu ali na mira, no crosshair E spotá-lo Leaf Vem abrindo o bomba de Galil mesmo O Leaf vai pra cima, não? Foi até certo ponto Tá esperando realmente o jogador de sair ali Avan... Gente, depois dá uma... Depois dá uma clipadinha essa da Galil aqui Do janelão Aqui Menos cinco aí Não mata, não mata, não mata, não mata Não mata, não mata, não mata Deixa eu enrolar mais um, deixa eu enrolar mais um Não, Fernando, não, Fernando Tô sempre na certa, né? Para Não, Fernando Não, Fernando Não vai... Não, não é prender o scope Tá bom, você vai... Vai de pistão, então Nem de pistão Nem de granada Não é pra te matar o cara Você tá acertando nesse ovo varado aí? Não, Fernando Não, Fernando Bom trabalho, mano Bom trabalho, bom trabalho Bom trabalho, cara Procurando pra qualquer fim Também minha postura Me diga o que o amor Só não contula a paciência Nenhuma ser Sonho na lua Cidade A noite Cada luz acesa Cê vê a beleza Também a frieza Destreza Da mesma tristeza Na mesa do bar Se você deixar Ela vai te matar Amar Se pá que eu não sei Talvez eu não siga Nenhum instinto E eu sei Que sem amor Sobrevivo Só não sei Se sem ero Vivo